Olá, sejam todos muito bem-vindos. Está começando mais um Drox News para deixar você muito bem informado nesta sexta-feira. A gente começa com uma notícia triste. Pelo menos 19 baleias encalharam na praia de Pititinga, no Rio do Fogo. A informação foi confirmada pelo projeto Cetáceos, da Costa Branca. Uma equipe de pelo menos cinco biólogos e médicos foram ao hotel local na manhã desta sexta-feira. Os animais encalharam na área rasa da praia. A espécie ainda não foi informada. O nosso próximo assunto é sobre política. A tradicional Marcha para Jesus contou com uma multidão de pessoas em São Paulo e também com a presença de políticos. O presidente Lula não compareceu, mas enviou uma carta. Na carta, ele fala que o amor e a comunhão pregados por Jesus norteiam o trabalho do governo, que tem um foco muito preciso, união e reconstrução. No Rio Grande do Norte, a edição da Marcha para Jesus aconteceu em Parnamirim. É um evento que marca o calendário da política brasileira. Infelizmente, a Marcha para Jesus, hoje em dia, é um evento que está dentro do calendário dos políticos. A gente sabe que, numa eleição municipal como essa, todo mundo vai querer estar na rua em busca dos votos. Pode ser de evangélico, de umbandista, de católico, do que for. O que vale é o voto na urna. A gente agora traz atualizações, porque após o naufrágio de uma lancha a oito quilômetros da praia de Santa Rita, no litoral norte Potiguar, que deixou uma pessoa morta e quatro pessoas foram resgatadas com vida, a Marinha do Brasil, junto ao Corpo de Bombeiros, vai apurar as causas e as circunstâncias do ocorrido através de um inquérito administrativo. A lancha era conhecida por passeios exclusivos e pesca oceânica em Natal. Para mais informações, você pode acessar o portal da Tribuna do Norte, como também as plataformas do Sistema Tribuna. A gente se encontra na próxima edição do Drops News.